Música Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai discutir pagamento de taxa por operadoras de saúde ANS, Agência Nacional de Saúde. Dois recursos especiais de relatoria do ministro Herman Benjamin foram afetados e vão servir de base para o julgamento. A questão controvertida foi cadastrada como tema 1.123 na base de dados do STJ e está da seguinte forma, inexigibilidade ou exigibilidade da cobrança da taxa de saúde suplementar TSS instituída nos termos do artigo 20, inciso 1 da lei 9.961 de 2000, ou seja, será para discutir o pagamento ou não da taxa de saúde suplementar por parte das operadoras, a Agência Nacional de Saúde. A taxa de saúde suplementar é uma das formas de arrecadação da Agência Nacional de Saúde suplementar segundo a qual todas as operadoras de planos de saúde devem fazer o seu recolhimento trimestral calculado de acordo com o número de beneficiários. Em um dos recursos afetados, a União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde sustenta que essa taxa é inexigível, porque a especificação de sua base de cálculo só veio ocorrer por ato infralegal, o que extrapolaria o poder regulador por se tratar de imposição ao contribuinte de ônus mais gravoso do que a lei instituidora do tributo. Ao propor a afetação dos processos, o relator destacou a característica multitudinária do tema, visto que se apurou a existência de aproximadamente 70 acórdãos e centenas de decisões monocráticas proferidas por ministros da primeira e da segunda turmas, contendo controvérsia idêntica à tratada nos dois processos. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica.